Nós vimos que havia uma curiosidade muito grande na transformação do Felipe Neto, porque ele mudou muito, né? Nós vimos uma mudança muito grande. Por exemplo, lembrem desse vídeo aqui dele. Façam o tal do CCC. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive, atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Vou falar de mais uma coisa, porque... Em primeiro lugar, cadê o Alan dos Santos? Que deveria ter conectado. Acho que, tadinho, o Alan está em uma consulta médica com a filha. Vocês sabem que o Alan tem a Tetê, que é uma filha especial. O Alan, assim, ele tem... Poucas pessoas brilham com o Alan mais do que eu. Justamente pela amizade que nós temos. Muitas diferenças de pensamento, mas... O Alan é um homem, acima de tudo, um homem de família, né? Então, está lá com os filhos dele aqui. Por um acaso, na minha cidade. No médico. Então, não sei se é exatamente o momento que ele vai conseguir se conectar aqui conosco. Mas nós tivemos uma notícia. Quando eu digo, assim... Quando eu digo que nós tivemos uma... Quando eu digo que as coisas não vão parar. Quando eu digo que as coisas estão só começando. A gente teve aqui um pequeno spoiler quando trouxemos o David Aga. Que hoje só não veio no programa porque estava depondo no Senado. Que haveria um Twitter Files Brasil 2. E eu diria que veremos... Eu apostaria... Uma aposta educada. De que nós teremos novas fases do Twitter Files. E dessa vez, o Twitter Files Brasil 2 revelou algo que também aconteceu nos bastidores sem nós sabermos. Nós imaginávamos que os influenciadores tinham uma certa condição. E que eu era um influenciador, uma certa condição de igualdade. Que eu estava de um lado. O Nilip Feto tem mais seguidores do que eu, obviamente. É um cara mais influente aí. Principalmente entre as pessoas que... As adolescentes e tal. As pessoas com uma idade cronológica e mental bastante... Ainda aí abaixo dos 20, 20 e poucos anos. É normal. Para você poder entender o que eu falo. Você tem que ter atingido um certo grau de maturidade. No caso do Nilip Feto, não. A gente vai ver um vídeo aqui dele daqui a pouco que vai mostrar isso. Mas nós vimos que havia uma curiosidade muito grande na transformação do Felipe Neto. Porque ele mudou muito, né? Nós vimos uma mudança muito grande. Por exemplo, lembrem desse vídeo aqui dele. Postam mensagens de que é uma invenção da mídia. A crise não existe. Isso é tudo mídia golpista. Pista. Faz isso! Burro! Você é burro! Ou é... Discurso de ódio. Detectei discurso de ódio. Você é burro ou é corrupto? Está recebendo dinheiro para fazer isso? Hum... Uma pista aí. De uma bolada? Vocês são um atraso para o Brasil. Um atraso. Para todas as investigações. Para todas as pessoas presas. Não há vergonha em mudar de ideia. Você votou no PT? Você votou o estilo 13? Botou camiseta? Botou adesivo no carro? Não há vergonha em mudar de ideia agora. E se mesmo assim você achar que está certo, que o PT é a solução desse país, que eles não são corruptos, isso tudo é parte de um golpe. Eu espero que você vá para... Nossa! Ele está ficando velho. Ele perdeu a paciência. Ele não tinha mais paciência para quem votava no PT. E aí, subitamente, depois, eu não sei exatamente o que aconteceu, que alguma coisa mudou com esse menino. Esse menino raivoso, esse menino das redes sociais e tudo mais, alguma coisa mudou nele. E nós começamos a perceber que talvez a coisa fosse diferente. Vamos para os Twitter Files. Ontem, o Eli Vieira, o David Agapi e o Michael Schellenberger publicaram uma nova fase dos Twitter Files. E o que diz essa nova fase? Vocês podem encontrar no próprio Twitter do Eli Vieira e na Gazeta do Povo. Eles são, inclusive, parentes. Felipe Neto Rodrigues Vieira é um nome muito importante no espaço público brasileiro, desde que acendeu o YouTube na década de 2010, criticando o gosto musical de adolescentes e usando palavras muito duras contra o Luiz Nácio Lula da Silva e o Partido dos Trabalhadores. Em uma guinada ideológica, que nós não sabemos o que aconteceu, ele tornou-se cabo eleitoral do Lula na corrida de 2022, que levou o petista ao terceiro mandato como presidente. E eu acho que o Felipe Neto pode ter tido um impacto real nessa eleição. Ora, a gente está falando de uma eleição que foi 51 a 49. Essa é uma eleição que qualquer coisinha pode ter tido um impacto real. E aí, esse realinhamento culminou no convite do governo Lula para que o Felipe Neto integrasse um grupo de trabalho do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, em fevereiro de 2023, dedicado ao combate ao discurso do ódio e ao extremismo, abre aspas, abre e fecha aspas, com foco especial na regulação de redes sociais. Poxa, aquele cara que chamava os outros de burro, que mandava se esconder, não sei o quê, se explodir, esse rapaz foi chamado para proteger contra o discurso de ódio e extremismo. Peraí. O quão odioso e extremismo... Você é burro! Ou é burro, ou é corrupto? Está recebendo dinheiro para fazer isso? De uma bolada? FUDER! FUDER! Burro! Você é burro! Eu não sei vocês, mas talvez isso caracterize discurso de ódio, extremismo, quem sabe? Então, só que foi além, ele fundou um instituto, uma ONG, chamado Instituto Vero, que abriu um programa de parceria com o TSE. Então, a instituição, inclusive, patrocinou eventos do TSE. Então, o que a gente descobre aqui, o que o Michael Schellenberg está descobrindo aqui, a Agape, etc. Que o Felipe Neto tinha acesso privilegiado ao Twitter, ao ponto de um funcionário sênior do Twitter ter proposto uma conversa particular entre ele e o Yoel Roth, que na época era o chefe de segurança da rede social, que foi o homem que tirou o Trump do Twitter. Foi o homem que aloprou nos Estados Unidos. Esse convite, isso é muito interessante, foi feito no contexto das sanções impostas pela moderação do Twitter ao jornalista, que hoje, jornalista Alan dos Santos, que hoje está aqui nos Estados Unidos exilado. Então, vejam que interessante, o que os Twitter Files acabaram mostrando para a gente. eles mostraram, os Twitter Files mostraram para a gente, que o Felipe Neto, que era esse antipetista raivoso, forma um instituto que começa a receber arrecadações precisamos saber de quem, isso é uma coisa que o jornalismo investigativo precisa aprofundar, e ao mesmo tempo passa a ter acesso privilegiado aos executivos do Twitter e coloca como sua, forma um instituto, toma como prioridade a censura de um jornalista ao ponto de realmente a coisa ter se tornado uma missão de vida desse cara, do jornalista Alan dos Santos. E nós estamos vendo que esse cara foi parado dentro do governo Lula. Então, reparem o ciclo, inclusive financeiro, dessa história. É uma coisa absolutamente impressionante. Você tem um instituto, esse instituto financia o TSE, e a pessoa que é dona e fundadora desse instituto tem conexão com o Twitter. E aí o TSE manda o Twitter fazer as coisas. Então, reparem esse ciclo maldoso, como é muito difícil combater esse tipo de coisa, e tudo isso acontecendo no manto da invisibilidade. Como se nada estivesse ocorrendo, sem ninguém saber as escuras. E, obviamente, o Felipe Neto respondeu. E ele, no Ex, no próprio Twitter, o que não deixa de ser deliciosamente irônico, que ele utilize o Ex para fazer isso, e ele publica aqui, urgente, leia tudo. Eu vou ler quase tudo, Felipe. Eu falo assim, Kiko Foguetinho continua direcionando os fãs a me atacarem. Eu não sei quem é Kiko Foguetinho, porque eu não acompanho o Felipe Neto. Eu não tenho a blindagem de Alexandre de Moraes. Imagina. Imagina, querido. Você patrocina o Alexandre de Moraes. Como você não tem a blindagem do Alexandre de Moraes? Você é patrocinador do Alexandre de Moraes, dos eventos do Alexandre de Moraes. Você, o seu Instituto Velho, é patrocinador. Dependo de vocês da imprensa para divulgarem a verdade. Ô, rapaz, se eu dependesse da imprensa, eu estava ferrado. Eu já vi que você vai estar no UOL amanhã. Sabe qual foi a última vez que o UOL me convidou? Nunca. O objetivo deles é proteger o Alan dos Santos, um criminoso foragido na justiça que espalhou mentiras nojentas sobre a vacina e a pandemia. E aí ele fala aqui algumas coisas da pandemia do Alan, que eu não vou falar por causa do algoritmo do YouTube. E ele falou, usou a própria filha para mentir sobre a vacina. Olha que bizarro. Era um sujeito... Está sendo injustamente acusado. Mas, como lembrou muito bem o Mário Frias, o grande Mário Frias, um abraço para ele aqui, ele achou um tweet antigo, alguém mandou para ele, ou achou aqui, um flip antigo do Felipe Neto dizendo, por favor, denuncie a conta baixa, alguém está se passando por mim e aplicando golpe nas pessoas. Também acontece muito comigo, tá, Felipe? O problema é que, como você pediu a censura da minha conta, eu sequer consigo pedir para as pessoas para avisarem que as contas que fazem falsas são... Tem uns malucos que ficam pedindo dinheiro de Bitcoin, investimento, grupo de Telegram. Como todas as minhas redes sociais são bloqueadas, eu não consigo sequer me proteger. E está aqui, só que a sua queixa é a seguinte, como o Elon Musk demitiu quase todos os funcionários do Twitter Brasil, todos os meus contatos dentro do Twitter foram embora. Ou seja, você admite a sua relação por trás dos panos com o Twitter. E essa relação é uma relação absolutamente perversa. Ser perversa. Então nós estamos vendo, que graças ao Twitter Files, que o Felipe Neto não é só um rostinho feio, ele não é só um cara que faz rádio, é videozinho, criticando o gosto musical e de cinema, de adolescente. Ele é um agente ideológico e que agora está absolutamente exposto. Não é que ah, o Felipe mudou de opinião e viu que o PT era bom. A pergunta que eu faço e deve ser feita é quem instituto, quem financia esse Instituto Vero? Quanto de publicidade de agências conectadas ao governo Felipe Neto recebe? Como que esse Instituto é financiado e que causas esse Instituto Vero financia? Além do Alexandre de Moraes. Repare, isso é muito grave, gente. Isso é muito grave. a percepção de que alguém que estava operando com funcionários do Twitter por debaixo do pano para pedir a censura é ao mesmo tempo financiador do Alexandre de Moraes e depois passa a integrar um grupo de trabalho do governo Lula. Está tudo dominado por esses caras e o objetivo deles é calar a todos, todos nós. Eu peço desculpas aqui pelo Alan dos Santos por não ter conseguido participar. É um motivo de esforça maior. família é a coisa mais importante que tem. Eu voltarei ao tema, voltaremos ao Twitter Files, vamos voltar a abordar esse assunto. Eu espero que o Agap, o Schellenberger e companhia tragam mais informações ao longo dos próximos dias. Na terça-feira eu faço o Paulo Figueiredo o show daqui. Na terça à noite, imediatamente depois do programa, eu embarco para Washington para mais uma rodada com congressistas americanos continuando o trabalho e vem muita coisa boa por aí. Vem muita coisa boa por aí. Aqueles que puderem, contribuam com o meu trabalho. O link está aqui na descrição. Você pode ser meu apoiador com um pouco mais de 5 dólares por mês e você pode ser também meu patrono Gold com um pouquinho mais por mês e fazer parte aí da elite do meu grupo aqui. Da minha tropa de elite. Tá bom? Agradeço imensamente a enorme audiência. Tivemos 35 mil pessoas nos assistindo no programa de hoje. Nunca imaginei que fosse ter esse tipo de audiência com todas as minhas redes que continuam bloqueadas. Imagina o que vai acontecer com o programa quando o Elon Musk levantar as restrições. Imagina, quem sabe, se o meu canal for liberado no Brasil. Então, eu agradeço. Deixe o seu like. Manda o vídeo e o programa para os Amigos Inimigos. Terça-feira tem mais Paulo Figueiredo Show ou, sei lá, daqui eu posso voltar a qualquer momento aí no final de semana. Por isso, se inscreva no canal, se inscreva no meu site e fique em contato comigo. Até o próximo. Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora, estão vendo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então, criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite com o grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, use o link da descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado. Façam o tal do CCC. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito e compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando, não, pessoal. Dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha, porque às vezes você sabe que a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, não, não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.